Ah, Espelho, me diz onde posso fazer minhas compras com facilidade e rapidez e que tudo seja bem baratinho, baratinho? Ah, barato mesmo, só no supermercado arco-íris. Assim como o seu peito bovino, só R$ 5,99. Chão de fora, patinha ou lobo paulista por R$ 9,99. E mais, arroz parbolizado branco FG, apenas R$ 1,59. Supermercado arco-íris. Tempo bom, sem perder tempo.